Nós somos muito bem recebidas, pessoal, tudo tem maior carinho em receber. Você passa uma tarde que você nem vê, de tão bom que é. E sem contar que você fazer um trabalho manual, construir e ver no final como ficou, é muito gratificante. Eu gosto muito, não só aqui, como a cozinha experimental também. E para o meu tratamento, tudo que for desse tipo, que acrescenta coisas boas, que você tem a participação de outras pessoas, que converse com você, que você troca experiências, isso é muito bom. Não tem outros planos que ofereçam o que a CACENES oferece. A atenção do pessoal da CACENES, eu não tenho o que retornar. E gosto de participar. Encerrando esse ano, graças a Deus, agradecendo muito. Por tudo, tudo são coisas boas que acrescentam na minha vida para melhorar. Então é tudo novo.